Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado, noites andados veste Em esse rolê começou a cantar E passou a menina mais linda Criei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Chimbalaer 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 quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaer toda vez que vai pousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, Deusa, tu viver A beleza, pro gás do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Resgador em mar e o gãozol Pensamentos tão livres quanto o céu Imagina um barco de papel E me embora pra não mais voltar E no colo que é manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quando o tempo leva pra prender Uma flor tem que dar ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Resgador em mar e o gãozol Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitão desse mundo Poder todas em ponteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteiras Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar 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 Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar 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 Tchau. 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 Tchau.